Tudo bem com vocês? Hoje estamos com mais um vídeo aqui para o canal e de hoje eu vou estar aqui gravando um vídeo que é mostrando o dia a dia cuidando aqui dos animais O dono das regras, vou dar uma ração para eles Acompanhe o vídeo aí, espero que vocês gostem, se você é novo no canal, seja bem-vindo Se você é novo no canal, seja bem-vindo, faça parte da nossa família de animais Espero que vocês estão gostando dos conteúdos do canal, hoje eu estou trazendo melhores conteúdos, estava sem ideia de vídeo para o canal Aí eu postei lá no Instagram que estava sem ideia, então alguns seguidores lá deram ideia de alguns vídeos Então hoje eu vou estar trazendo um vídeo aí para vocês, beleza? E obrigado a todos que me seguem lá no Instagram Se você não me segue no meu Instagram, está aqui na tela, arroba marcosanimais Dá uma força lá, sempre posto fotos lá do meu dia a dia, dos meus animais E é isso, galera, cria um novo grupo do WhatsApp lá Do canal lá, um grupo lá que a gente discute sobre animais, sobre o canal É, tira dúvida de inscritos, essas coisas Então se você quer entrar no grupo, o link do grupo está aí na descrição Acesse o link e entra lá no grupo, seja bem-vindo, beleza? É isso, falou, segue o vídeo aí, espero que vocês estão gostando do conteúdo do canal Falero, galera, precisava de um milho moído Só que eu não comprei milho moído, só comprei só o falero só Aqui tem aqui uns 3kg Vou colocar um pouco de sal Acho que aqui está bom Depois só molhar com água Deixar um pouco esclareirado Misturar aqui um pouco Está bem misturado não, mas quando for colocar Quando for colocar água para misturar, aí mistura todo o sal Beleza? Aqui para mim, dá para ergo que é bom Depois eu venho aqui, ó Para... para ergo? Para a tua mãe, Alice Dá para ser aqui, ó Para os dois ovos, vou levar nessa bacia Que essa bacia é boa para dar Vou mostrar os porcos aqui para vocês, ó Aquilo ali é um macho As duas aqui é a fêmea Vou pegar o meu cabreço, vou deixar aqui Aqui é a mangueira que eu trouxe em São Paulo Tá, vai lá Um cavalo Galera, olha esse peitoral Tá velho porque o rato já roeu Acho que aqui tem outro Esse peitoral aqui que tem o nome vaquejado Pobre também O vídeo de hoje, galera, vai ser curto porque o meu celular está descarregando Tá 19% Ele demora para descarregar O negócio está aqui Vou pegar a ergo lá no pasto Eu vou dar a ração para ela Eu acho que eu já vou molhar a ração lá na presa, galera Mas eu estou sem Nenhuma vasilha aqui para molhar a ração Vou pegar a água da presa Mas a gente dá um jeito A gente amar tudo A gente dá um jeito para tudo Só o que está quente Deve ser umas 3 horas Por aí Dá um jeito O dia de hoje está corrido para mim Hoje eu vou gravar vídeo Para me postar na Postar amanhã Amanhã, sexta-feira Para quem não sabe, o dia de vídeo são Sexta e Teuça Depois eu vou lá na casa da minha tia Sai a piseiro Se der eu já posto O vídeo de piseiro De hoje a 8 Para vocês Se der para gravar alguma coisa lá do piseiro Eu gravo Teve um inscrito aí, galera, do canal Que eu pedi sugestão de vídeos aí Ele falou que eu quero fazer um vídeo de corrida Só que não vai dar por agora Porque a água está parida Meus amigos que eu tenho Eles não correm muito assim não Meus amigos mais que correm É aquele que é o dono do cavalo preto Que amansou E aí Eu acho que ele não vai Não vai querer correr Por causa que o cavalo dele Está brabo ainda É isso Eu converso muito nos vídeos Qualquer dia eu vou pegar meu pôrdo Para colocar o cabreço Dar um banho Então eu mandei até uma mensagem Para o meu primo Deu um dono aqui diante A pegar o pôrdo Só que ele não me respondeu não É isso Segue o vídeo aí Eu vou pegar a égua O vídeo eu vou tentar ser mais Curto possível Pegar a égua Eu vou dar a ação e soltar Ver se o pôrdo vai comer Que vai ser a primeira vez dele É isso Falou E galera Estou encontrando a égua e o pôrdo Pelo visto Eles foram lá para a presa Aqui o rastro do pôrdo Desceu lá na presa A pasta aqui é longa Ele está nessa área toda Aqui ó Não tem nem necessidade De eu estar dando ração Para eles Porque Essa parte é grande Tem bastante comida Não tem bastante capim Mas Esse negócio aqui ó Ele come tudo Ainda mais a égua A égua come mais que o pôrdo Mas eles são tudo bonitinho Tudo gordo A ração é mais para dar Para o tempo da seca É isso galera Vou procurar eles Por aqui Estou chegando aqui na presa A presa já é aqui embaixo E E é isso Põe o vídeo aí Galera Igual está ali ó Estava tomando água A ração está aqui Vou ali fechar Uma parte que tem ali Para cima Porque Senão ela vai correr Que ela é Então vou fechar E ela não passa Vou tentar dar ração Para ela Sem pegar no cabrito Ela vendo que está fechada Não tem como ela passar Aí ela fica Beleza Põe o vídeo aí Eu acabei de fechar Galera A égua já veio para cá Correndo O pôrdo veio correndo ali também Quase bateu Que vi que estava fechada A poeira aí Vou pegar a égua Já para dar ração Aqui para vocês Está vendo ela aí Eu vou pegar ela A ração que os dois roubam Veio bastante falero Galera Eu acho que eu invertei demais Vou colocar o ovo O ovo vou ter Estourar na mão Porque com casca Com tudo ela come Beleza Casca tem proteína também Agora vou molhar A ração E espalhar bastante Isso aqui agora Vou pegar o golfo Galera Que tem água Olha a ração Olha a ração E afaleirado Molhei até de mais um pouco Agora vou Olha tem muita ração Colocar na sombra Porque o sol está muito quente Deixar água aqui amarrada Ali o pordo Botar na sombra Para a égua comer Eu acho que enquanto isso Vou lá ensaiar o piseiro lá Mais os pessoal Aqui Agora vou lá pegar a égua Não sei se vai ter como Fazer muita imagem Para a égua ir comendo aí Ali o pordo Vou afastar um pouco Só para ver se Soltar ela do cabresto Se ela quiser correr Ela curra Eu não estou nem aí Se ela já descarregou Era para ele ser carregado É que eu vou deixar ir comendo Esperar o pordo chegar também Vou encostar um pouco O pordo ó Cheirando Nunca comeu Vai ser a primeira vez Mas é o começo Mas é o começo Estranho Vou colocar a câmera aqui galera Para ver se ele come Vai correr essa puta Infelizmente não deu para gravar muito Porque o celular desligou Eu fui ensaiar o piseiro Vou deixar algumas imagens para vocês E da próxima vez Eu vou tentar me esforçar mais Beleza? Agora fique com as gravações Que eu vi no celular Da minha prima Do ensaio do piseiro Espero que vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like Inscreva-se no canal E compartilhe com seus amigos 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 A CIDADE NO BRASIL